Oi gente linda, cheguei aqui no Choco Nova América e nós estamos aqui na Pernambuca onde a gente encontra aqui de achadinha, então se você gosta desse conteúdo, já clica aí no joinha ativa o sininho para receber notificação toda vez que eu postar um vídeo por aqui se inscreve nesse canal e vamos, vamos ver o que a gente encontra a gente, hoje é dia 8 de março de 2022, o Dia Internacional da Mulher aproveitando que quero parabenizar todas vocês como vocês assistirem o vídeo já vai ter passado, me sintam-se parabenizadas que Deus abençoe cada uma de vocês e hoje também a Prefeitura Livre usa o uso de máscara em ambientes fechados ou abertos então, tá meio assim, tá misto, né? Tem umas pessoas de máscaras, outras sem máscaras, tá? Se vocês verem aí passar alguém sem máscara, tá tudo bem, então daí, vamos embora Olha, de cara a gente já encontra aqui, olha, essas lindezas, olha que graça esse lookinho, gente essa blusa tá R$ 80,00, bem lindinho, né? esse vestidinho, tá? é a nova coleção, R$ 130,00, tá? aqui na Pernambucano tem esses shorts que tá, olha, R$ 60,00 jeans ou sarja a camiseta Paris também, olha, R$ 23,00 bem lindinhas, olha essa aqui de gatinho tem outras estampas aqui faz um tempinho que eu não venho aqui nessa loja lembra? Já gravei achadinhas aqui pra vocês aqui também tem essas, olha, a partir de R$ 30,00 bem lindinhas olha aquele vestidinho ali também olha essa calça, que linda essa boca, é a pantalona, né? pantalona, né? que fala ela tá R$ 100,00 e a blusa, olha que gracinha as costas é de Elastec que gracinha essa manga e olha o detalhe do vestido muito lindinho, gente esse tá R$ 80,00 ah, e a blusa também, olha o preço tá aqui, R$ 80,00 tem esse outro lookinho aqui também que tá bem lindinho, né? R$ 60,00 R$ 60,00 é a blusa e a calça R$ 110,00 tem essa arara aqui também olha, R$ 80,00 essas blusas que graça não, essa aqui tá R$ 40,00 aqui, olha preço à vista ah, é a calça a calça aqui tá R$ 80,00 e as blusinhas R$ 40,00 e olha que graça as cores estão bem lindinhas esse modelinho aqui também olha, tá R$ 30,00 gente, olha essa estampa que linda essa aqui tá R$ 40,00 também muito lindinha as calças R$ 80,00 essas aqui também de R$ 30,00 olha que graça aí tem esses shortinhos R$ 60,00 essa calça aqui também R$ 60,00 e olha essa blusinha, gente que linda olha esse detalhe parece gripe, né? na gola, na manga ela tá R$ 60,00 muito lindinha, né? e olha esse vestidinho que fresquinho bem verão, né? tá R$ 70,00 R$ 26,00 e essa calça R$ 100,00 essa jeans aqui tem umas blusinhas bem diferentes olha essa também que linda olha esse detalhe R$ 60,00 aí tem essa aqui também essa creme tá bem linda, né? vamos ver se é o mesmo preço não, essa aqui é R$ 80,00 o tecido é diferente, né? e olha tem as bermudinhas olha que graça, gente tá R$ 80,00 bem lindinha, né? e olha que linda, gente essa blusa que tá no manequim a cor ferracota, né? que eu amo ela tem esse detalhe aqui olha, desse lastech que você pode fazer assim como fica linda e a manga também ela tá R$ 79,90 essa calça tá R$ 110,00 e esse sapatinho tá R$ 80,00 também um lookinho perfeito, né? e você pode usar essa calça também com essa blusa aqui, ó tá R$ 60,00 também tá linda, né? eu amei essa aqui, gente tem essas aqui também de R$ 40,00 olha que lindas tem mais fechadinha tem assim mais fresquinha ó, essa aqui essa aqui já tá R$ 50,00 sai R$ 50,00 também e olha essa aqui também que linda, gente essa tá R$ 50,00 bem lindinha, né? tem essa aqui de R$ 60,00 vestidos esse vestido tá R$ 80,00 olha o animal print aí e essa de animal print, ó R$ 39,99 linda, né? R$ 49,99 tem muitos modelinhos aqui diferentes e lindos essa aqui também olha, tá R$ 39,99 esse tamanho GG olha essa que diferente também R$ 80,00 e olha esse macacãozinho verde que graça os estampados estão bem lindos, né? essa aqui R$ 60,00 R$ 70,00 R$ 70,00 esse aqui tá R$ 40,00 e olha o vestido R$ 90,00 que gracinha R$ 70,00 R$ 70,00 essa blusinha branca ela é bem fresquinha e R$ 80,00 e R$ 80,00 a calça jeans esse meniquinho esse kimono vem o kimono o shortinho e o cropped são vendidos separadamente o shortinho tá R$ 60,00 ó, um comprimento bom o cropped R$ 49,90 R$ 79,90 é o kimono combinou perfeitamente com esse sapatinho R$ 80,00 aqui tem essa arada de últimas peças a gente sempre encontra uma coisa interessante R$ 80,00 tá essa aqui tem R$ 70,00 tem uns precinhos bons aqui olha que gracinha essa também bem lindinha essa né gente R$ 40,00 essa bem fresquinha olha bem alegre olha o meu lookinho de hoje tem essa aqui também olha R$ 60,00 ela é fininha mas ela tem um forro tá vendo uma blusinha por dentro essa aqui também eu achei bem bonitinha olha eu gosto de um estampado né gente tá R$ 80,00 essa as blusas do Mickey olha que linda R$ 50,00 que graça essa aqui ó tem esse paetê né que fala que brilha esse aqui tamanho 48 tá R$ 50,00 olha também eu venho aqui na peça bom que não fica a etiqueta te machucando eu acho que todas essas são R$ 48,00 tem essa aqui também olha que é de um ombro só tá R$ 50,00 lindo né e dessa também tem vestido que são últimas peças então aproveitem a oportunidade R$ 40,00 bem fresquinho olha pro verão e olha essa amarela gente que linda ela tá R$ 80,00 olha o detalhe das mangas muito linda eu amo amarelo né essa ala aqui gente é plus size tá então você encontra o tamanho de maiores olha que graça essa jaquetinha aqui é plus tá tá R$ 140,00 esse aqui é R$ 46,00 mas tem outros tamanhos aqui lindinha né essa bermudinha branca aqui tá R$ 80,00 olha que gracinha tem elástico na cintura e olha que graça essa também essa tá R$ 90,00 você dá um nozinho fica bem charmosinha aí a gente também tem essas sapatilhas da moleca R$ 49,00 R$ 99,00 tem umas de R$ 39,00 R$ 99,00 tem vários modelos aqui ó essa aqui também é R$ 39,99 tem R$ 59,99 são bem lindinhas ó essas de R$ 49,00 R$ 99,00 tem preta tem essa listradinha R$ 39,99 aí tem esse tênis esportivo ó a partir de R$ 79,99 olha esse R$ 79,99 da Activita esse também qualquer um desses aqui tá R$ 80,00 e olha gente que gracinha essa de R$ 39,99 tá por R$ 19,99 do Mickey que graça que graça esse aqui é o tamanho R$ 37,00 R$ 38,00 tem R$ 39,40 e olha essa pantufinha que graça tem assim também essa aqui tá R$ 15,99 que gracinha também essa da moleca parecendo jeans ó tem grandes descontos aqui esse aqui esse aqui de R$ 70,00 tá por R$ 30,00 essa aqui tá R$ 49,99 grande desconto R$ 19,99 gente olha essa camisolinha do Harry Potter de R$ 49,00 ela tá por R$ 15,99 tem aqui a do Mickey que tá R$ 29,99 olha tem muitas remarcações aqui na Pernambucana e tem outros tamanhos aqui olha tem P tem M tem G tem essa aqui também da Hello Kitty R$ 19,99 e olha essas mais fresquinhas de alcinha mesmo preço gente R$ 19,99 essa aqui tá R$ 29,99 olha tipo um vestidinho que graça aí tem listradinho tem liso olha e o short doll né tá de R$ 50,00 tá por R$ 29,99 esse de coração que gracinha esse aqui também de R$ 59,99 tá por R$ 29,99 da Hello Kitty tem do Garf de R$ 50,00 de R$ 50,00 R$ 60,00 da Mimi e por aí vai olha esse pijaminha que gracinha também ele tá R$ 60,00 de manguinha um shortinho R$ 29,99 esses aqui também olha gente com menos de R$ 50,00 você faz um conjuntinho pra dormir olha aqui a camisolinha da Mimi combinando aqui com a pantuzinha o chinelinho pra você ficar em casa R$ 19,99 cada um às vezes quer dar um presente pra alguém né ou pra si mesmo né já pode aproveitar essas oportunidades tem outros chinelinhos ali aquele que a gente viu da promoção tem assim e olha essa que gracinha essa tá R$ 49,90 do Mickey tem um short doll também R$ 60 promoção também na moda praia gente olha de baixo R$ 30,00 a parte de cima R$ 20,00 tem uns shortinhos por R$ 20,00 também olha aí o aqui também tá com promoção de R$ 110,00 tá por R$ 70,00 aí tem essa estampa ele é bem comportadinho e tem essa aqui olha que graça aí tem o biquíni a parte de baixo R$ 30,00 como eu já falei olha que lindo é esse tem outras opções essa saída aqui tá R$ 30,00 de praia olha que graça tem essa outra aqui sol, verão, calor também R$ 30,00 qualquer uma dessas detalhe gente desse shortinho que graça esse verdinho tá lindo né gente olha o preço R$ 20,00 de R$ 50 ele tá por R$ 20,00 esse tamanho aqui é o GG tá muito linda daí tem assim estampado também tem GG R$ 20,00 e olha como é que ele é que graça e tem assim também qualquer um desses de R$ 20,00 esses daqui tá R$ 50,00 aqui também tem esse short de moletom olha R$ 50,00 tem bolso na frente esse aqui também R$ 50,00 esse aqui não é de moletom não é aquela malha canelada mas tá bem lindinho também a blusa básica R$ 23,00 olha o shortinho da malha canelada olha as cores que lindas R$ 50,00 tem o sapatinho R$ 80,00 aqui também tem esse sutiã plus size olha R$ 50,00 que são esses modelos aqui e essas cores tem esse aqui também de preço bom R$ 20,00 essas calcinhas é algodão é é olha esse aqui tá R$ 40,00 olha plus size tem outras calcinhas aqui essa aqui de microfibra tá R$ 36,00 olha aqui já chegaram os moletons pro inverno ó blusa de moletom R$ 79,99 ela é com capuz fechadinha tem essa aqui aberta com fecheclé R$ 79,99 e tem fechada ó mesmo preço tanto fechada quanto aberta e tem as calças também R$ 79,90 tá lindas essas cores gente dá pra você fazer seu conjuntinho de moletom tem um capuzinho gente pra encerrar aqui essa parte tem esse cardigan R$ 90,00 esse preto olha é uma malha tipo linha né tem essas calças R$ 70,00 tem preta tem rosa as calças de R$ 70,00 tem na cor cinza também tão bem bonitas né e aqui também tem umas jeans que é a última oportunidade ó essa aqui tá R$ 110,00 olha olha que graça essa gente bonita né aí tem outras ali ó tem de elástico na cintura tem uma variedade aqui e olha que graça essa jaqueta de sarja gente nesse tom rosê tá bonita né essa tá R$ 110 aí tem um verde militar também tá bem lindinha também tem umas de bermudas jeans aqui R$ 60,00 aqui tem umas remarcações também olha R$ 19,99 várias peças R$ 29,99 R$ 19,99 e por aí vai vamos dar uma pincelada ali em cima que tem algumas coisas pra casa e roupa de calma também vamos lá gente olha que lindo esse kit coach aqui prazer tudo bem você é quem? minha mãe gente olha essas mantas que lindas de microfibra tá R$ 80,00 mas olha que lindo esse estampado né muito lindinha mesmo aí aqui tem essas lisas R$ 70,00 tem promoção nessas toalhas de banho e ume de R$ 60,00 tá por R$ 50,00 olha que lindas essas cores gente encontrei a seguidora aqui mas ela não quis aparecer me segue segue a Lu e olha que linda gente essas almofadas olha que graça gente esse conjunto rosa da Britânia R$ 430,00 essas três peças take it back you're all our promises burning in the fire I guess I should know better can't trust you take it back you're all our promises burning in the fire Tchau. E olha que diferente, gente. Esse jogo de cama queen. De 170 tá por 140. E esse aqui é casal. De 140 tá por 110. Então foi isso, gente. Espero que vocês tenham gostado aí do vídeo. Até o próximo. Tchau, tchau.